Que desafios de atendimento ao paciente você enfrenta hoje? Você está procurando simplificar ao máximo o dia-a-dia do corpo clínico? Eliminar a complexidade como uma barreira para uma tomada de decisão mais rápida? Reduzir a variabilidade na prestação de cuidados? Integrar tecnologias emergentes aos seus sistemas de TI e EMR? Não importa quais sejam os seus desafios, todos eles giram em torno de sua capacidade de cuidar de seus pacientes e fornecer o melhor atendimento possível onde quer que seja. As soluções de monitorização da Philips são mais do que uma rede de dispositivos móveis e a beiro-leito interligados e conectados a uma estação central. São soluções integradas que se adaptam com segurança ao ambiente tecnológico do seu hospital para ajudar a impulsionar resultados clínicos e econômicos. Eles capturam um fluxo constante de dados de pacientes a partir de monitores e dispositivos médicos e, em seguida, os enviam automaticamente para o seu EMR para obter registro de pacientes praticamente sem lacunas, desde a admissão até a alta, mesmo durante o transporte. As soluções de monitorização da Philips aproveitam o poder das ferramentas avançadas de suporte e a decisão clínica para ajudar a detectar o início de eventos críticos, como sepse e pneumonia, para que os médicos possam tomar decisões informadas. E eles oferecem aos cuidadores em trânsito, praticamente em qualquer lugar e a qualquer hora, a visibilidade dos sinais vitais, formas de onda e alarmes de um paciente para que possam se comunicar e colaborar para decidir o melhor tratamento e o cuidador certo para eles. Os monitores móveis de transporte à beira-leito da Philips compartilham a mesma interface para reduzir a complexidade, minimizar a formação e apoiar a prestação consistente de cuidados de qualidade em todos os níveis de acuidade. Além disso, essas soluções abrangentes de monitoramento de pacientes funcionam com seu sistema de TI atual para ajudar você a aproveitar ao máximo seu investimento, enquanto a segurança baseada em riscos e com defesa profunda ajuda a proteger a privacidade do paciente e a integridade dos dados. A Philips trabalha com você desde o início e em todas as etapas para ajudar a personalizar e padronizar sua solução de monitoramento de pacientes para seu hospital, seus protocolos e sua equipe. As soluções de monitorização de pacientes da Philips são totalmente projetadas em torno dos seus desafios e apoiadas por consultoria, treinamento, serviço e suporte contínuos para apoiar você a atingir suas metas clínicas e financeiras para que possa fornecer cuidados de qualidade com confiança onde quer que seja importante. Na Philips há sempre uma maneira de tornar a vida melhor Inovação em você Philips Inovação em você Amém.